Então vamos lá, aqui basta você clicar com o botão direito nesse controle que foi criado, mandar remover e classificar uso para ele tirar isso, foram em versões anteriores, vai estar organizar e classificar aqui como se fosse um menu como esse, aí vai ter opção para você remover os desnecessários, eu já tinha mostrado isso aí nos modos anteriores que eu utilizei a versão 2015, então aqui tranquilo, ele vai te falar que esse controle, ele herda aí de um context, do banco de dados, então através aqui dessa linha ele faz a conexão aí com o banco de dados, e o que interessa aqui na verdade é o seguinte, é rodar mesmo esse meu controle, para a gente poder testar aqui e fazer os cadastros dos departamentos, então ele criou aqui as views, aqui dentro da view ele vai ter gerado uma view de departamento, vamos fazer o teste, assim que eu fizer o cadastro nós vamos também olhar no banco de dados as informações, ficou faltando uma coisa na classe dele, que é definir a chave primária e a requisição de cada um dos campos, eu vou explicar isso aqui também, e aqui ficou faltando também editar o menu para que eu possa entrar no meu controle, mas aqui se eu coloco barra, se eu coloco barra e digito o nome dele, departamentos, vou dar enter, ele vai então acessar aquela minha view, caso o controle exista, caso esteja organizado, mas a gente vai colocar isso aqui no menu para não ter problema, vou clicar aqui para criar um novo, para gerar um novo cadastro e aqui eu vou colocar então o nome do departamento, vou colocar aqui por exemplo, São Paulo, vamos supor que fosse um departamento lá em São Paulo, vou clicar em Create e aqui então ele tem registrado esse meu primeiro departamento e assim por diante, então todas as funções que eu tenho aqui já foram pré-definidas pelo meu controle, aqui a gente vai ter então a função de visualizar os detalhes, de criar, de editar e etc, então quem já fez os outros cursos, tranquilo, já vai entender o porquê que está acontecendo, ele já registrar sem nós termos criado telas nem nada disso, isso é a estrutura MVC, isso já foi explicado para vocês, vou criar outras aqui, ok, pelo menos três, beleza, três departamentos aqui então, tranquilo, ok, e aqui eu poderia até editar e modificar os nomes, mas isso aí a gente vai fazendo depois, eu vou explicar depois para que vai servir o departamento, que vai ser a cidade, e como relacionar isso com o restante do nosso sistema, por enquanto entendam o seguinte, eu fiz aqui alguns desses registros, então eu vou vir aqui no meu banco de dados e com esse botão direito, atualizar ele, tabelas, e aqui eu já tenho minha tabela de departamentos, botão direito sobre ela, posso editar as linhas e eu já vou confirmar que ele vai ter registrado três informações aqui, botão direito, design, e eu tenho então a estrutura dela, como eu não coloquei chave primária na minha tabela, eu não defini chave primária, o que ele fez? Ele já definiu o primeiro campo como chave primária por padrão, isso só para não gerar erro, mas tem como eu definir, vou parar aqui só para que vocês possam ver, dentro lá da minha classe então do meu modelo, vou abrir aqui departamento novamente, para definir que um campo é chave primária, isso já foi ensinado nos outros modos, é só você colocar aqui um key, beleza, ele vai pedir para você importar o data notations, para você poder fazer essas marcações, essas anotações, dentre essas, então aqui eu defini que esse primeiro é chave primária, aqui por exemplo eu vou definir que um campo é requerido, se eu quiser definir uma mensagem para ele, eu utilizo o error message, e aqui então eu falo e insiro a mensagem, o campo, o campo nome, não precisa nem de eu escrever o nome, se eu colocar uma chave aqui, zero, ele já pega o campo, então isso também eu já mostrei para vocês aí em cursos anteriores, então aqui é requerido, pronto, ou é obrigatório do jeito que você preferir, então eu não vou conseguir tentar salvar um registro sem antes preencher ele, então eu não posso salvar um nome ali vazio, o que eu quero mostrar com isso aqui, algumas modificações como essas que eu fiz que são data notations, ele aceita você fazer na classe depois que ela já foi criada, então eu criei e fiz a relação com o meu controle, no momento que eu fiz a relação com o meu controle, ele gera a tabela, ele até coloca essa informação dentro do context, assim que eu parar ele aqui, eu vou explicar isso para vocês, então qualquer modificação que eu venha fazer que seja de data notation, ele vai aceitar, mas se eu mudar o nome de um campo, se eu apagar um campo, se eu adicionar outro, ele não vai aceitar, e para que ele automaticamente entenda essas modificações, aí sim eu preciso das migrações automáticas, então ela faz isso, se eu quiser mudar a minha classe da tabela aqui, eu preciso de ter as migrações automáticas configuradas, então nós vamos configurar na próxima aula isso aí, deixa eu colocar aqui de novo o departamento, eu esqueci de colocar o link dele ali, mas já vou para as próximas aulas já vou lembrar, então departamento barra create, que é o controle, é o URL do controle aí, ele vai permitir com que eu crie, se eu tentar criar aqui, ele vai falar que o campo nome é requerido, eu poderia até mudar, porque o meu campo ele tem, eu até esqueci disso, se eu deixar os nomes dos campos, foi até bom, se eu deixar o nome dos campos em inglês, ele não vai me deixar usar as propriedades aqui, para poder dar referência, então vou ter que mudar de forma manual, isso aí também, vou explicar mais na próxima aula. E aí Obrigado.